Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do Equipamento de Tênis. Nosso assunto de hoje são os chamados Bumper Guards, que são essa peça plástica que normalmente tem na cabeça da raquete, seguida dos grômetes, que são os tubinhos por onde passam as cordas e acompanhado também da terceira parte que é a continuação do Bumper Guards, que é a parte inferior aqui no coração da raquete, onde também passa a corda. Os Bumper Guards são também chamados de Bumper Grômetes, por conta de ser o local por onde passam as cordas. Por que eu vou falar sobre Bumper Guards? O que acontece é que muitas vezes você vai usando uma raquete, aquela raquete casa muito bem com o seu jogo, ela faz muito bem para a sua performance e pelo uso ele vai se desgastando, pela quantidade de vezes que você vai encordoando a raquete, os grômetes começam a ficar estragados, estragados começam a ficar um pouco mais largos, às vezes quebram, pelo tempo de uso, pelo uso da raquete em quadra, principalmente de quem pega bolas muito baixas e acaba raspando o Bumper Guards no chão, vai desgastando aquela parte plástica que serve justamente para proteger o aro da raquete que é de grafite, e é possível você, inclusive, trocar esse Bumper Guards, colocar um outro novo e fazer com que aquela raquete que já estava bastante desgastada volte a ter a mesma qualidade de performance em termos de encordoamento que tinha quando ela era nova, tá? Então, vou te dar um exemplo aqui que eu testemunhei, assim, no meu tempo de vida como tenista. Há anos atrás, quando eu comecei a fazer aula de tênis, o meu professor usava uma raquete da Wilson, o Wilson Pro Staff, e ele tinha um hábito muito interessante, ele sempre usava o mesmo lado da raquete, ele não virava do outro lado. E aí, por conta de pegar bolas baixas no chão, só um lado da raquete estava todo comido, ralado, e o outro lado, você olhava, estava novinho. E aí, o que acontecia? Você tinha uma raquete que a proteção estava totalmente desgastada, já estava começando a desgastar o material do próprio aro, por conta do uso, ele sempre usava, dava aula, então usava num período muito longo e muito tempo usando em quadra. E aí, o que acontecia? A raquete começava a apresentar problemas de estrutura por conta do seu desgaste. E aí, então, ele poderia resolver sem grandes problemas, trocando o Bumper Guard. Eu vou mostrar para você, existem vários tipos diferentes, mas eu vou mostrar para você aqui os que são mais comuns, os mais usuais. O mais comum de todos eles é esse tipo aqui, que é um que vem na parte de cima, ele já vem com os gômets, e depois tem a parte lateral, que você coloca nas laterais, e a parte de baixo. Então, essa aqui está em dois, quatro, seis partes. Essa é uma das mais comuns. Uma outra forma de se fazer, essa aqui que eu mostrei primeiro é da Volco, essa aqui é um Bumper Guard da Head, Esse aqui já é diferente, ele tem a parte superior sem nada, sem os gômets, e você tem o gômete que passa por cima dele até chegar no final da lateral da raquete, e aí a parte de baixo também tem que colocar. Então, essa aqui são em quatro partes, em vez de seis, como aquela ali. E você tem uma das mais conhecidas, a que eu mais uso, digamos assim, que é essa aqui, que é o Bumper Guard inteiriço, que é usado nos modelos Prestige da Head. Então, ele tem uma lateral aqui, a outra lateral inteira, e a parte de baixo. Existem outros modelos, por exemplo, a Prince tem algumas raquetes que tem furos na lateral, começou com a O3, depois virou Speedport, e foi mudando a nomenclatura, mas é uma outra forma, porque o Bumper Guard segue aquela parte dos furos, e em alguns casos só tem a proteção em cima e a parte de baixo, e na lateral aqui, a corda passa direto no próprio aro. Então, são variações do Bumper Guard. E por que eu estou falando sobre Bumper Guard? Pode ser que você tenha aí a sua raquete, ela já está desgastada pelo uso, já começou a dar problema, porque você tem Gromit quebrado, Gromit faltando, pelo uso, pelo desgaste, e é perfeitamente possível você trocar por um novo. Alguns modelos mais antigos, obviamente, são mais difíceis de encontrar, alguns são até impossíveis, não tem que ser, não posso ser aqui mentiroso nesse ponto, algumas raquetes muito antigas hoje você nem acha mais, os Bumper e os Gromits para ela, mas as raquetes mais usuais, as raquetes mais populares, você ainda encontra mesmo modelos antigos. Então, é possível você encontrar, algumas lojas especializadas em tênis vendem, e também há algumas pessoas que trazem esse tipo de peça para ser reposta, se você tiver interesse, você pode escrever aí na parte de baixo dos comentários, que eu passo para você o contato de pessoas que vendem esse tipo de parte da raquete, principalmente o Bumper Guard. Você pode renovar a sua raquete e fazer com que aquela raquete já antigona fique em estado de nova, inclusive até fica mais legal, porque você pode limpar, deixar ela toda bonitinha e colocar o Bumper Guard novo, e deixar a raquete nova de novo. Aí você pode dizer assim, mas dá para a gente colocar isso ou precisa ser alguém especialista? Claro, se você tiver acesso a alguém que entenda e que tenha facilidade para lidar com isso, prefira a ação de um profissional. Mas não é nenhum tipo de engenharia difícil que o sujeito não seja capaz, que seja tão difícil que ele não possa colocar. Com um pouquinho de boa vontade, um pouquinho de esforço, dá para o sujeito ele mesmo trocar. A menos que você seja alguém absolutamente leigo, que não entende nada de coisas manuais, então eu sugiro que você encaminhe para alguém que seja especializado e possa trocar para você. Então esses são os Bumper Guards, toda raquete tem, toda raquete traz, e eles vão se desgastando com o tempo, isso é inevitável, seja por ralar a raquete no chão, seja pela maneira como ela vai sendo reencordoada, e chega um momento em que é preciso trocar. Em vez de você trocar a raquete, aquela raquete que você já gosta e joga bem com ela, é preferível que você renove a sua raquete trocando o Bumper Guards. Tá certo? Muito bem, por hoje ficamos por aqui, um abraço a todos vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a inscrição aí na parte de baixo, e você vai ser sempre avisado quando houver novos vídeos sobre equipamentos de tênis. Se você precisar de algum tipo de assessoria, de consultoria sobre equipamento de tênis, não deixe de entrar em contato com a gente, fale aí na parte de baixo, a gente passa para você o contato, para que você possa falar com a gente. Tá bom? Abraço a todos! E aí E aí E aí E aí E aí E aí